SPICE OFF PRESENTS ESE AMOR LLEGA SIN ESTA MANERA NO TENES LA CULPA ESE AMOR LLEGA SIN ESTA MANERA NO TENES LA CULPA AMOR DE COMPRE VENTA AMOR DE LLEPASADO VEN 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 ESE AMOR LLEGA SIN ESTA MANERA ESE AMOR LLEGA SIN ESTA MANERA VEN 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 POR ESE AMOR LLEGA SIN ESTA MANERA VEN VENäche a ti VEN TENES DESAPARADO VEN VIOLDS VEN A CALLEN VEN VIOLDS VEN VIOLDS ALLAN VEN ZACHO Não te cuento de verdade Por isso um dia Não conto assim de nada O mesmo já que ayer O penso em ti Vamos lá, vamos lá Porque em minha vida Eu aprendi a viver assim Vamos lá, vamos lá Porque em minha vida Eu aprendi a viver assim Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Porque em minha vida Eu aprendi a viver assim Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Porque em minha vida Eu aprendi a viver assim Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Porque em minha vida Eu aprendi a viver assim Vamos lá, vamos lá Porque em minha vida Eu aprendi a viver assim Vambuleiro, vambuleira, porque em minha vida eu la prefiro viver assim Vambuleiro, vambuleira, porque em minha vida eu la prefiro viver assim Teste o vídeo daqui, aos fãs, pessoal do fã-clube, pessoal do Off Top, também ao pessoal lá de Sergipe que está me assistindo aí, falou? Valeu!